E aí galera, então vamos jogar Piori Pai Vamos jogar Piori Pai e Tube Simulator Então, aqui ó, com os 5 vídeos Tem mais um, bora fazer mais um vídeo de música Tá gravando, ó Deixa eu ver como que a gente tá Piori 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 Não, tô do brilhante Nossa, eu vi o próprio A ouro representante Três baleou, então eu entro em 5 Ó, tá. O que é isso? Peraí que eu vou pegar o lancho. Né, a copa? Ó. Eu vou pegar o lancho, meu irmão. Ó, vai. Ó. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.